Fala galera, beleza? Gente do céu, mas que frio, que friaca, eu tô num bairro aqui que é considerado um dos mais altos de Barueri A gente tem uma vista mega absurda da cidade, é que com a câmera aqui vai ficar bem minimizado, mas olha A gente vai descendo e gente, tá muito frio, vocês não tem noção Aqui o lugar é tão alto que até sinal de celular se perde aqui Eu esqueci o nome desse bendito bairro Mas é alto demais E eu tô tentando fechar a corrida, não fecha Tentar aqui, olha lá a cidade, tá doido Olha a visão disso aqui gente, a cidade lá embaixo, o castelo tá aqui à nossa direita Olha lá, linda Munhengaba Ficha corrida aqui da moça Eita Ó meu filho, fecha Que frio 10 graus Pra você ter uma ideia Sem conexão de rede, mas tá dando 10 graus aqui 10 graus 10 graus, olha lá a cidade lá embaixo Nossa, é doido Vou fechar a janela aqui que tá uma friaca daquela Gente, a semana tá gelada demais E aí, como é que tá na sua região? Tá frio? Eu acho que essa foi a madrugada mais fria de São Paulo, eu acho Tô chutando aí, porque foi frio demais Muito frio Gente, aqui agora a parte mais baixa Vamos tentar fechar de novo aqui Vamos tentar fechar de novo aqui Tá difícil a internet aqui Agora eu acho que vai Essa corrida é paga online, portanto não há pagamento em dinheiro Lembre aos passageiros de retirarem todos os seus pertences antes de sair do carro Tô mandando agora Nossa, mais descida, mais descida Só Deus na causa, hein? Ai Caramba Eita Vamos ver aqui pra onde estende que tu vai Como abrir janelas para melhorar a ventilação É, vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá Onde é que eu vou fazer o retorno? Fazer o retorno aqui Curva acentuada à esquerda para permanecer na estrada Doutor Cícero Borges de Moraes Vamos subir a serra de novo E essa daí E aí você tá pegando Um pouquinho da nossa rotina, né? Um pouquinho da nossa rotina Ai Mas tá gelado, hein? Tá gelado Tá gelado demais E você, como é que tá na sua cidade? Tá muito gelado aí? Não, né? Se estiver no Nordeste, nem tanto Mas aqui É, galera E é o dia Agora é 5 da tarde, né? Olha o clima Tem a cara da temperatura da cidade Você é doida? Raja E trabalhar com a janela aberta nesse fio Só Deus, hein? Em 150 metros Só Deus Vire à esquerda Bom, mas é isso aí Eu só queria mostrar essa parte alta da cidade aqui pra vocês verem É bem interessante Vire à esquerda na rua Capitão Salinas Vamos lá na Capitão Salinas Beleza, pessoal? Like no vídeo, se inscreve no canal Tamo junto Grande abraço Até o próximo vídeo, hein? É isso aí Vire à esquerda Vire à esquerda E aí